É neste sábado e é imperdível. Sábado Flash 2. Neste sábado, 17 de outubro, na Arena KFC Itaquera. Os DJs do canal DJ, tocando os hits dos anos 70, 80 e 90. O melhor do Flashback, Flash House, Disco e muito mais. Venha curtir e concorra a um curso de DJ da DJ Band. Compre já seu ingresso na ticketbrasil.com.br. É neste sábado. Sábado Flash 2, na Arena KFC. Rua Massato Missau, 201 Itaquera. Travessa da Avenida Jacopêssego. Próximo ao Carrefour e ao Aquário. Informações acesse sábadoflash.com.br. Ou ligue 2524-1868. Sábado Flash 2, a última do ano. É neste sábado. Esperamos você.